TV Artilheiro 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 principalmente porque daqui pra frente agora são jogos decisivos, né? Tem aí, praticamente, com todo respeito, como você falou, o Guarani, mas praticamente uma final que deve, acredita-se, ser com o maior rival e, consequentemente, também na frente a Copa do Nordeste, um jogo em casa contra o Vitória. Então, entronzamentos, também gera essa maneira, sempre que é preciso melhorar um pouco mais, vocês têm que encontrar uma certa dificuldade, de repente, tira em treino a treino durante a semana e, às vezes, não consegue fazer aquele jogo que vocês, de repente, mesmo esperavam fazer. É por aí, não? Acho que o entronzamento vem com o decorrer das partidas, né? Acho que a gente teve uma sequência e vai ter outra sequência, agora, muito importante de jogos decisivos e quanto mais jogos tem, mais a equipe vai se entronzando, né? E creio que essas mudanças que ocorrem não é por acaso, né? Tem aí o pessoal da fisiologia que acaba avaliando também, às vezes o jogador tá num nível de cansaço muito alto, tem que ser substituído para não ocorrer uma lesão muscular. Então, tudo é muito bem pensado e preparado pelos profissionais da área. Então, a nossa preocupação maior é dar o nosso melhor todos os dias para que a gente aumente o nosso nível de competição, de força física e tudo mais, para que na hora do jogo e no momento do jogo a gente possa estar 100% bem e 100% apto a dar o nosso melhor, né? Porque, como eu falei agora, jogos decisivos e com todos os detalhes fazem a diferença. Bom, Felipe, queria que você falasse sobre o fato do Fortaleza estar jogando, como sempre, vários jogos, porém, essa semana aqui, né? Fez um jogo de fim de semana aqui, faz esse jogo de semana aqui, no outro fim de semana aqui de novo, se isso realmente ajuda vocês. E eu também queria que você falasse sobre os desfalques. O Fortaleza vai ser o Paulo Alberto, o Sinterplay, o Felipe é dúvida. O Fortaleza vai ter um pouco de cabeça ainda. Sim, sim. Acho que, primeiro, sobre a primeira pergunta que você fez... Aqui? A semana inteira aqui? Sim, sim. É... Claro que a gente leva vantagem, mas creio que foi construída dentro das competições para que a gente tivesse essa vantagem. A gente fez por merecer essa pequena vantagem, mas também que não nos garante nada. Muito pelo contrário. Como eu falei, a gente tem o total apoio do nosso torcedor que tem comparecido e feito a diferença nos jogos em casa, isso ajuda bastante. E, claro, que se você tem a prioridade de jogar em casa e evitar uma viagem, às vezes, um pouco desgastante, você acaba estando mais inteiro para jogar uma partida. Mas, como eu falei, foi tudo construído e adquirido por nós mesmos, pelo fato de a gente estar ganhando os jogos e ter tido uma boa classificação dentro das competições. E sobre a segunda pergunta, é complicado, né? Como eu falei, a gente, às vezes, ocorre o revezamento dos jogadores pelo fato do nível de cansaço estar bastante alterado e, mesmo assim, às vezes, ainda acaba tendo algumas lesãozinhas. Seja coisa de uma semana ou duas, mas ninguém quer ficar de fora. Então, esse problema aí é com o Rogério, né? Ele sabe bem as peças que ele tem, quem pode fazer qual função dentro da equipe. Isso aí a gente faz bastante dentro do nosso sistema de treinamento na semana. Ele consegue editar bastante a equipe. Como eu falei, jogador de linha às vezes tem duas, três opções de jogar dentro de uma partida, o goleiro já não. E eu creio que ele vai fazer a melhor escolha possível para que a gente possa, tanto contra o Guarani quanto contra o Vitória, fazer dois grandes jogos. Felipe, em relação a esse jogo do Guarani, vocês já jogaram o jogo de ida, foram muito bem, o Fortaleza mereceu demais sair com o resultado possível, acho que até com mais, com a diferença maior de gols. Mas sempre tem alguns erros, sempre tem o que aprender dentro dos jogos. O que vocês aprenderam aí em Sobral, que não pode ser repetido agora no Caixada? Ah, eu acho que, como eu falei, a gente tem que ter humildade e saber que a gente está enfrentando um adversário que tem qualidade. A gente teve chance de sair de lá com um resultado maior, mas eles também criaram dentro da partida. Da mesma maneira que a gente criou, eles também criaram. Então, futebol, às vezes, não ganha aquele que cria mais, e sim, aquele que aproveita melhor as chances criadas. Então, como eu falei, é ter atenção do primeiro ao último minuto e saber que não tem nada definido, muito pelo contrário. Vamos enfrentar um jogo muito difícil e, independente do que vá ocorrer, como eu falei, a gente tem que estar preparado para qualquer tipo de situação. Felipe, na temporada de 2019 até agora, você já jogou sete vezes, no time do ano com a palestra, com o F9. Praticamente, aí, o empate técnico junto ao Alcacir. Você está satisfeito com as oportunidades que você vem ganhando o Rogério até agora? Sim, estou muito satisfeito, feliz, satisfeito. Acho que, desde quando eu cheguei, fui muito bem recebido por todos. Só tenho a agradecer a todo o pessoal do Fortaleza, os torcedores também. E fico feliz em poder estar retribuindo dentro de campo, fazendo o meu melhor. E, como eu falei, aos poucos, com muito trabalho e humildade, a gente vai ganhando espaço. Ok. Deixa eu dar prazer, limpa ideia, Fábio. Bom prazer agora. TV Artilheiro TIP Artilheiro TIP Artilheiro TIP Artilheiro TIP Artilheiro Obrigado.